E aí concurseiros de todo o Brasil, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí trago para você agora todas as questões de legislação da Polícia Militar do Estado do Piauí da Banca Nucep, para quem não conhece a Banca Nucep é a banca que sempre faz o concurso da Polícia Militar do Piauí e os concursos estaduais aqui do Estado do Piauí Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Giovanni Dias aprovado na Polícia Militar do Piauí no concurso 2013 e aprovado no Corpo de Bombeiros do Piauí de 2017 Atualmente estou no Corpo de Bombeiros do Piauí e conheço bem a Banca Nucep e sua forma de cobrar as questões, sobretudo de legislação Então vamos lá, sem mais delongas A primeira questão que eu vou trazer para vocês é essa aqui que caiu no concurso de 2013 ou seja, o meu concurso, ela trata do RDPM Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí É necessário que você estude três leis em sentido amplo, né? Que é o Estatuto, Conselho de Disciplina e Regulamento Disciplinar Certo? Então, se você ainda não tem minha postila comentada, vai lá no meu Instagram, certo? Tá aí, ó É Giovanni Dias Carvalho Vai no meu Instagram, solicita lá que eu envio para você gratuitamente Tranquilo? Então vamos lá Com relação ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Piauí Assinale a alternativa correta Pessoal, nós temos o conceito de hierarquia ligado ao Estatuto E o conceito de hierarquia ligado ao RDPM O conceito de hierarquia ligado ao RDPM Por ser um conceito mais antigo do que o do Estatuto Ele é um pouco maior Ele abrange mais informações do que o Estatuto Nesse aspecto Então, totalmente correto O ideal é que você pegue aí o bisu Hierarquia Militar, ordenação de autoridade em níveis diferentes Esse esqueleto do conceito está tanto no Estatuto quanto no RDPM Então, a alternativa A aí é o nosso gabarito Vamos ver o que é que está errado nas outras, né? São manifestações essenciais de disciplina A correção de atitudes e a dedicação parcial ao serviço Não Dedicação o quê? Integral Letra C Quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante Poderá ao mesmo solicitar sua confirmação por escrito Podendo a autoridade que emitiu atender a solicitação ou Não Pessoal, você está Na sua função policial militar Recebe uma ordem de um superior hierárquico Aquela ordem importa em responsabilidade criminal Imagine Uma ordem de um mandado de prisão, por exemplo E se aquela ordem for verbal Você pode solicitar seus esclarecimentos por escrito A autoridade que te deu a ordem Ele tem obrigação Obrigação de passar por escrito Tá certo? Tem obrigação Não é uma faculdade do superior Tranquilo? É uma obrigação D Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina Deverá participar seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente Tá certo? Nesse último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 72 horas Não é 72 horas, pessoal O prazo O prazo é de 48 horas Então, por exemplo Imagina Que eu, né Vejo um policial militar levantando um pneu de uma moto Levantar pneu de moto Ir contra o Código de Trânsito Brasileiro É uma espécie de transgressão disciplinar Então, o que é que eu faço? Eu vou lá pro superior hierárquico Imagina que eu faça isso, né Jamais eu faria isso Porque eu acho que eu só falaria coisas mais graves Enfim Eu chego lá pro superior hierárquico E falo Olha, eu vi fulano de tal levantando o pneu da moto Certo? Se eu passar essa informação somente verbal Eu tenho que emitir ela por escrito Em o que? Até 48 horas Eu tenho que passar essa informação por escrito Em até 48 horas Tá certo? Então, assim O prazo não é 72 horas É 48 horas A autoridade a quem a parte disciplina é dirigida Deve dar solução no prazo máximo de 4 dias úteis Podendo, se necessário Ouvir as pessoas envolvidas Obedecidas às demais prescrições regulamentares Na impossibilidade solucionada nesse prazo O seu motivo deverá ser necessariamente publicado em boletim E, neste caso, o prazo poderá ser prorrogado até 15 dias Bem, legal isso aqui, ó Pessoal, quando eu vou fazer essa parte, essa confirmação por escrito, digamos assim A autoridade que recebe, ela tem 4 dias pra dar uma solução Que solução? A solução é mostrar, é trazer a informação de qual procedimento essa autoridade vai tomar Pra averiguar, pra investigar aquele fato O prazo que ele tem são de 4 dias úteis Só que pode ser prorrogado por mais 30 dias Então, o que é que tá errado na questão? Tá errado de 15 dias Não, 4 dias úteis, prorrogável por mais 15 dias Certo? É uma prorrogação bacana, né? De 4 pra 30 Então, é uma prorrogação grande Então, não é 15 São 30 dias Certo? É isso que deixa a alternativa errada Então, a gente tem aí Alternativa correta Letra A Tranquilo? Bacana? Isso aqui é o RDPM Professor, o RDPM vai ser extinto? Sim, vai entrar o código de ética Porque você sabe que o que vai reger agora a instituição militar é o código de ética Só que tem 12 meses ainda, certo? Pra ele ser todo feito, ser aprovado e etc Então, esse concurso da Polícia Militar do Piauí tem tudo pra ainda cair o RDPM Entendeu? Tranquilo Então, pode estudar tranquilo, RDPM, Conselho e a legislação Tranquilo Tranquilamente Beleza? Vamos lá Segundo o RDPM, a modificação da aplicação de punição disciplinar pode ser realizada pela autoridade Quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento Certo? As modificações da aplicação de punição são Pessoal, é interessante Ele não fala na questão, né? Mas o que é que o RDPM diz? Modificação de punição Imagina que fulano de tal, determinado militar, sofreu uma punição Essa punição que ele sofreu, tá certo? De um determinado superior hierárquico Ela pode ser modificada Quem é que pode modificar? Primeiro Competência pra modificação Quem aplicou Ou uma autoridade superior Um grau hierárquico superior E competente Não basta ser superior Tem que ser superior e competente Tem que estar na linha de ascendência funcional Eu tenho que ter uma relação de função De subordinação com aquela pessoa diretamente Por exemplo Imagina que você trabalhe no batalhão Da cidade aqui Tem a cidade no Piauí Chamada de Picos Batalhão de Picos Onde eu moro Melhor a cidade do Piauí Então Imagina que eu trabalhe em Picos Não pode Não pode Um superior hierárquico lá de Oeiras Que não tem nada a ver com Picos Uma pessoa que comanda o batalhão de Oeiras Que é uma cidade aqui do lado de Picos Modificar uma punição minha Por quê? Porque não há ascendência funcional Tá certo? Tem que ter uma É uma ligação funcional E não só de hierarquia Beleza Mas quais são as modificações de punição? Tranquilo Tranquilo Anulação Relevação Atenuação E agravação Beleza Então ó Letra E Pode anular a punição Certo? Professor Quando é que anula a punição? De acordo com o RDPM A punição Ela é anulada Quando há indícios de erro Quando é uma punição ilegal Ilícita E aí ela é anulada Quando é que ela é relevada? E aí pessoal Pra ser relevada Tem vários critérios Por exemplo Aniversário da OPM Quando a gente já cumpriu Mais da metade da pena Quando O superior que aplicou a punição Observar que Já foi atingido A pretensão punitiva E etc Relevação O próprio nome já diz Ele vai relevar Aquela punição Certo? Porque ele quer Fazer isso Atenuação O que é atenuação? É simples Pegou 20 dias de prisão Diminui pra 10 O que é agravação? Aí todo mundo já sabe A agravação Pegou 10 Aumenta pra 20 Certo? Então Essas são as Modificações de punição Letra E Tranquilo Que é o seguinte Aluno meu Não erra Não erra a questão De legislação Não tem como Errar a questão De legislação Tá certo? Então você que tá Estudando Você que tá me acompanhando Nas aulas Seja presencial Seja aqui Nas questões Claro que A aula presencial Não se compara Não se compara É muito mais Completa Certo? Eu dou aula online No cursinho Inap Online Você vai no Instagram Instituto Inap Online Certo? Também tem o curso Proaluno.com Que tem meu curso De legislação De questões Sem questões Eu trato toda a legislação E presencial Na cidade de Picos No curso Magistratos Tá certo? Então vamos lá Conselho de disciplina Pessoal O conselho de disciplina Ele destina A se apreciar A incapacidade Do aspirante oficial Subtenente Sargento Soldados Cabos A polícia militar Do estado de Piauí Com estabilidade assegurada Então vamos lá O que é Com estabilidade assegurada De acordo com O estatuto De acordo com o estatuto O militar Ele adquire Sua estabilidade Com 10 anos De efetivo serviço Então Para eu ir Para o conselho De disciplina Que é o conselho Aplicado para as praças Eu tenho que ter Pelo menos 10 anos De efetivo serviço Ou Eu tenho que ser O que? Aspirante oficial Tá certo? Então aí Já sabendo Quem está sujeito A norma Vamos resolver A questão Com relação Ao conselho de disciplina Assinale a alternativa Correta Alternativa A As praças da ativa As praças da ativa Aspirante oficial Subtenente Sargento Cabos e soldados Da polícia militar Ou corpo de bombeiros Do estado do Piauí Ao serem submetido Ao conselho de disciplina Permanecerão No exercício De suas funções Pessoal Dentro do conselho A questão Tá errada O conselho de disciplina Tem 19 artigos Nenhum desses artigos Fala do governador Beleza? Então vamos lá C A nomeação do conselho de disciplina Por deliberação própria Por ordem superior Será da competência Do comandante geral Da polícia militar Do Piauí Exatamente Exatamente E o que que acontece Você que está vendo Meu vídeo Quando terminar Vai lá No vídeo que eu tenho Do conselho de disciplina É o conselho de disciplina Todo Todo De forma simples E objetiva Tá certo? Eu trago pra vocês Então Terminar esse vídeo Já vai lá Você vai ver Várias informações Sobre o conselho de disciplina Na verdade Todas Que você precisa Pra gabaritar a prova Então o conselho de disciplina Quem nomeia ele É o comandante geral Ele tem um prazo De 30 dias O conselho Desde a nomeação Até a remessa De relatório Pode ser prorrogado A pedido do presidente Por mais 20 dias Quem é que prorroga? Comandante geral Quem é que pede a prorrogação? Presidente do conselho de disciplina Beleza? Tem a letra C aí Nossa alternativa Mas vamos ver as outras Aos membros do conselho de disciplina Será lícito Reperguntar apenas ao acusado Sobre o objeto de acusação É... Não É lícito Reperguntar ao acusado Ao acusado E às testemunhas Sobre o objeto de acusação E propor diligências Para os esclarecimentos Então DI é aí Basicamente Tinha que fazer a união das duas Para que a questão estivesse correta Tirar esse apenas aí Beleza? Então a alternativa C aí É a nossa alternativa correta Tranquilo Quarta questão Lembrando Todas essas questões São da banca no CEP Banca no CEP É assim que ela trabalha Então pessoal Você pega uma legislação Tem várias legislações aí Você pega uma legislação Que não tem o estilo da banca Uma legislação Que enrola Você está perdendo tempo Está perdendo tempo E tempo é precioso Legislação da PMPAUI É letra de lei Meu filho É letra de lei Eu tenho na minha legislação Algumas observações Para que você possa entender o exemplo Mas é letra de lei Entendeu? É resolver a questão É prestar atenção Nas competências Nos prazos E etc Vamos lá Bem Transgressão disciplinar Disciplinar A transgressão disciplinar Ela é leve Média Ou grave Leve Média Ou grave Tranquilo? Então Como é que acontece aqui? Ela é grave Quando não chegando A constituir crime Constitua Etc 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 Que a gente vai ver Na questão agora Só bota na tua cabeça O seguinte Quando ela é grave Ela não constitui crime Por que pessoal? Porque se constitui crime Em tese Eu não vou apurar Pelo RDPM Isso era o que está previsto Era o que estava previsto Até hoje a gente estuda Essa lei de 1980 Certo? Então se cai na tua prova Transgressão grave Constitui crime Não Não constitui crime Então vamos lá ver as questões Alternativa A Chegando a constituir contravenção Constitua a transgressão disciplinar Ato que afete o sentimento do dever A honra pessoal O puno do policial militar Ou o decoro da classe Não Não constitui crime Não constitui contravenção Se eu estou no RDPM Vai constituir o que pessoal? Vai constituir É uma transgressão disciplinar Chegando a constituir crime Não Já está errado Porque não constitui crime Letra C Não chegando a constituir crime Constitua a transgressão Ato disciplinar Que afete apenas O sentimento do dever Honra por nodor Ou decoro da classe Tem nada a ver se apenas Bisu Tiver o apenas Já desconfia Tá certo? D Não chegando a constituir crime Constitua a transgressão disciplinar Ato que afete apenas Honra pessoal O puno do ou decoro da classe Apenas também aí Deixa a questão Totalmente errada Alternativa A Só tem essa Só pode ser essa, né? Não chegando a constituir crime Constitua a transgressão disciplinar Ato que afete o sentimento do dever A honra pessoal O puno do policial militar O puno do policial militar Ou decoro da classe Então a alternativa A É perfeita É a nossa alternativa A nossa questão Beleza? Então a letra E Fala aí Da classificação Da transgressão disciplinar Quinto Punições disciplinares Olha pessoal Não existe na prática Na prática Né? A questão da prisão administrativa Né? Na prática Isso já foi extinto Há pouco tempo Prisão administrativa Mas como nós estamos regidos Pelo RDPM Você tem que conhecer A lei do RDPM O que vai estar no teu edital Que vai ser o RDPM Tá certo? A gente vai estudar o RDPM Na íntegra Porque ainda não foi feito O código de ética Para substituir o RDPM Certo? Então quando cai na sua prova Vai cair do jeito que está no RDPM Se algum professor extinguir E mudar Não vai por aí Esquece Essa Essa apostila Esquece essa aula Tá? Por que pessoal? Porque Tem muitos professores Que não se atentam Ao estilo da banca E ao que ela cobra em si Ela está cobrando RDPM Eu não posso derrogar Somente uma parte A partir De De um fato Que acontece Que está acontecendo Lá na esfera da união Tá? Enquanto a banca Cobrar RDPM Vai ser do jeito Que eu estou passando Para vocês Então assim Na prática Não existe mais Prisão administrativa Só que na teoria Quando cai na tua prova RDPM Você vai marcar Do jeito que está lá Tranquilo? Combinado? Faz isso Que você garante Seu ponto aí na prova As punições disciplinares Aqui estão sujeitos Dos policiais militares Segundo a classificação Resultante do julgamento Da transgressão São as seguintes Em ordem de gravidade Crescente Certo? Da melhor para a pior Repreensão, advertência, detenção Prisão especial Prisão inseparado Não Pessoal Primeiro Prisão especial não existe Viu? Isso aí foi a banca que inventou B Advertência, repreensão, detenção Prisão especial não existe C Repreensão, advertência, detenção Prisão, prisão especial não existe D Advertência, repreensão, detenção Prisão e prisão inseparado Licenciamento e exclusão A bem da disciplina Letra D Perfeita Correta É nossa alternativa Certo? Letra E Repreensão, advertência, detenção Não Advertência Ela é a mais leve Ela consiste, de acordo com o RDPM Numa admoestação verbal Ou seja, um racha Que você leva Tá? O que é repreensão? O conceito que tem é esse É a punição que Publicada em boletim Não priva o punido da liberdade Tranquilo? O que é detenção? Pessoal, detenção Você perde sua liberdade Tá? Mas você não fica confinado Prisão Você perde a liberdade E fica confinado Você fica na cela E tem os locais de prisão Né? Que é o local Determinado pelo comandante No aquartelamento Se for para oficial Se for para subtenente e sargento É a prisão de subtenente e sargentos E para os demais praças É chamado de xadrez Beleza? Prisão E separado Você fica confinado E isolado Dos demais É como se fosse uma solitária Licenciamento e exclusão Tu vai embora Certo? Tu sai Perde a farda E vai embora Da polícia militar É o mais grave, né? Então Alternativa correta aí Letra D Pessoal Essa foi a nossa Primeira parte Essa foi a nossa Primeira parte Nós vamos voltar Certo? Com a segunda parte aí Com o restante das questões De legislação da PMPI Lembrando Todas as questões Estão aqui Para você Ver como é que a banca cobra O estilo da banca E não tem mistério É só estudar Estudar E chegar no dia da aprovação Grande abraço Clica aí Para assistir a próxima aula Valeu